Eu encontrei uma montanha, eu te nunca entrei Por isso estou clamando a Deus Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz Eu te preciso, como nunca mereces ver Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um maratilado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Perdoou-me, Jesus Pensei que poderia cumprir ao teu lado O que quer que a vida trouxesse a mim Mas devo admitir que isso só me fez chorar Eu te preciso, como nunca vou me vergonhar Às vezes é preciso uma montanha Às vezes é preciso uma montanha Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Pra me manter ao teu lado Pra confiar e crer em ti Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Às vezes é preciso uma montanha Sobre-me, Jesus